Texto de hoje, Construir sobre a Rocha, compartilhado na página do Facebook Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz Alain Kardec, pelo membro do Grupo Gilberto Adamat. Você se considera uma pessoa de fé? Não importa qual seja a sua religião, mas será que você tem plena confiança nas verdades que aprende a ponto de obter sustentação nas horas difíceis? Para os cristãos há um ensinamento do Cristo, de que vale lembrar e relembrar, para refletir. Vale a pena relembrar, para refletir. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29, lemos a seguinte mensagem. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram conta a casa, mas ela não desabou. Estava afundada na rocha, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será como um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram conta aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Jesus se refere claramente à fé operante daqueles que ouvem as suas palavras e as praticam. A fé operante é aquela que nos sustenta nas horas mais difíceis da vida. Será que a nossa fé resiste às chuvas, ventos e enxurradas que chegam a cada dia? Ou será que o mais leve vento derruba a nossa confiança em Deus? Será que quando o vendaval da morte arranca do nosso convívio uma pessoa querida, nossa casa ainda continua firme? Ou desaba como as construções feitas sobre a areia? Nesses momentos, só a certeza da imortalidade da alma e da individualidade que nosso ente caro guarda após a morte será capaz de nos trazer conforto íntimo. Quando a nossa fé não está fundamentada na razão, passamos a nos questionar Nessas horas, o cristão se esquece que o mestre de quem se diz seguidor deu o maior exemplo de imortalidade e individualidade, voltando depois de ter sido morto e enterrado. E voltou para provar que o túmulo não é o fim da vida e que o espírito conserva sua individualidade, isto é, não se perde no todo como a gota d'água no oceano. Tendo essas bases sustentando a fé, nada fará desabar nem mesmo os mais terríveis temporais. E se é capaz de sustentar diante da mais terrível das dores, que é a da separação pela morte, que força não terá frente às demais armarguras? Se em algum momento a sua fé demonstra fragilidade diante de uma situação qualquer, talvez seja a hora de você buscar solidificar as suas certezas. Se você diz ter fé num Deus justo e bom, nada que lhe aconteça deverá ser motivo de desespero. Se nas bases da sua fé está bem sedimentada a certeza de que cada um receberá segundo suas obras, nenhuma tempestade a abalará. Você terá sempre confiança plena do Criador, que tudo sabe e a tudo prover. Mas se a mais leve brisa abala suas frágeis crenças, é hora de refletir, estudar a fundo as bases da sua religião e fortalecê-las. Só assim essa construção estará firmada na rocha, na rocha de convicções inabaláveis. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Redação extraída do Momento Espírita, se você gosta de escutar essas palavras do Momento Espírita, sobre fé, sobre vida e reflexões sobre o nosso dia a dia, e sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, não só sobre a religião, mas a nossa crença na força de Deus Pai Todo-Poderoso, deixe o seu like, o seu comentário, pode comentar aí a partir que você mais gostou, ou apenas deixar o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, os seus projetos, o seu trabalho e tudo mais. O seu casamento e a paz profunda. Tchau! 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 Tchau!